Muito bem, fiquem-nos com os últimos anos aí, esta noite, volta a ser a opção de trabalhamento, 5 meses depois da opção de Suíza, o jogo em casa, futebol. Entrou aqui, Pacheco, muito boa noite, Kika Flores aposta na continuidade das opções e aposta também o risco, particularmente contra os estados menores. O Espetáculo do Benfica Sporting sai a equipa encarnada. De parte a parte, agora Maxi, toca a cortinha em Ruben Amorim, tem o apoio em Evda, novamente Maxi, já na grandeira em Maxi, ali o ramal, quase que entra! Rui aqui esteve à vista, o primeiro gol do Benfica. É, o Nuno Gomes ainda fica a pedir um pontapé de canto, pedindo que o Vizente teria sido o Abel, o aluno do Carnaval, que é certo é que ele fica a verdadeira. Passa Grimmie, para o Ruben Amorim ainda Grimmie. Atenção ao Postiga, o ramal a Postiga e a defesa daqui! Atenção ao Postiga e a defesa daqui! O Cardoso, Pablo Aymar, Raiz, Aymar novamente para Raiz, chega a primeira Bela, também é muito rápido, o lateral direto do Sporting, recuperou bem e chegou ao primeiro. Reis Aymar O ramate e o gol É o gol do Manfica O José António Reyes Aos 66 minutos Cabela com o Aymar E grande gol De Reyes para o José É a loucura aqui no Estádio da Luz Com este golo do José António Reyes Após uma execução Irrepreensível do jogador espanhol Sim, sim Era para ter visto que o Reyes Continuava a ser o jogador mais ativo Mais existido E é pernamente a execução E acho que ele é perfeitamente justificado Pela grande execução que ele tem estado a fazer Pelo menos em termos de intimidade Lance de entendimento Perfeito entre Pablo Aymar E Reyes Para um ramate indefensável Maxi Aymar e a falta de Luz Muitas faltas Faltas pelos jogadores do Sporting Nitidamente a equipa A sentir esta atmosfera Que naturalmente se empolgou Após o golo do Benfica Aqui está Carlos Martins E a cabeçada Gol Golo do Benfica Sidney Ali no primeiro andar E de cabeça A tirada por dentro Para o 2 a 0 Golo de Sidney 2 a 0 Para o Benfica De bola parada O Benfica tem-se perigo De bola parada Poderá ter dado um golpe fatal No seu eterno rival Grande golo de Sidney Grande golo E é realmente merecido Realmente o Sporting Estranhamente A fazer faltas Construtivas E perto da Da sua área E o Benfica Também tem jogadores altos E que adicenam bem E realmente Os lances de bola parada São muito determinantes A gente vê no futebol O Benfica aproveita o bem E merecido Na minha opinião O Benfica 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri